Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Erivane Menezes e vamos para mais um vídeo, dessa vez um videozinho diferente. Peço, se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal, deixe aí o seu like e se gostar de mim, do vídeo, enfim, ativa o sininho das notificações para ficar sempre ligadinho, pessoal, videozinho diferente. Gente, vou falar para vocês da minha opinião sobre esse lançamento aqui de Dona Natura, lançamento do ciclo 3 de 2024, lançamento criado aí pela nossa perfumista exclusiva Verônica Cato, né? Teve como inspiração as mulheres que acreditam em si mesmas e fazem questão de conquistar o seu espaço, então vou falar, não sou, não conheço muito de notas, não vou ficar falando que, ah, nota disso, nota daquilo, senti isso, enfim, porque eu não sou especialista, não conheço, vou só falar se gostei, se não gostei, enfim, tá, gente? Então vou falar sobre esse aqui, sobre esse lançamento de Luna, que é o Luna Ousadia, e aí eu quero que vocês deem aí, deixe o seu comentário, dê a opinião de vocês, o que que vocês acharam, tá, se comprou, se não comprou, se vai comprar, o que que vocês acharam. Preço de lançamento, gente, foi promocionado aqui de R$167,90 por R$116,90, tá? E ele acompanha o hidratante, veio promocionado aqui no ciclo 3, de R$78,90 por R$62,90. No meu espaço digital ele continua esse valor, tá, de R$116,90, e pra você, meu cliente querido, tá, R$116,90 menos 15%, nós estamos no mês de fevereiro, o cupom desse mês é ERIFEVEREIRO, entrando no mês de março o cupom vai ser ERIMARÇO, e acabando aí, todo mês vamos ter cupom de desconto aí pra vocês, deixo sempre o cupom de desconto na descrição do vídeo, tá, e o endereço do meu espaço digital fica sempre na descrição do vídeo, qualquer dúvida vocês falam comigo. Então, pessoal, é um chiprezinho frutadinho, floralzinho, né, é, elegante, ousado, será que é ousado, gente? Luna, ousadia, ousado, flor da pitaia, frutas vermelhas, o que que eu achei? Vamos ver aqui, primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui o frasco, é o frasco normal de luna, né, de todos os desodorantes colônias de luna, tá, tá aqui, é uma cor bem bonita, já borrifei aqui, vou borrifar aqui só pra vocês sentirem, borrifador bom, né, cheirinho. Gente, é, eu gostei, tá, não vou mentir pra vocês, vocês sabem que pra quem já me conhece, é, eu sou sincera, só que assim, é, o nome, Luna, ousadia, né, traz assim uma coisa de, de ousado, uma coisa mais ousada, talvez o nome, não acredito que seja um perfume muito ousado demais, acho que, simpático, talvez, luna, simpatia, talvez eu daria esse nome, outro nome, ou luna, alegria, simpatia, 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 eu já falei, né, então eu não daria ousadia, porque acho que pra você dar esse nome, ousadia, dá uma, uma coisa de que seria uma coisa que você chegasse chegando, talvez um, 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 ousadia, coubesse aos delparfans de una, Olha eu aí, dando sugestão, de repente um una, ousadia, delparfans, una, ousadia, né, da linha una, que sempre, né, são o, eu acredito que são os melhores aí da perfumaria, são, é, a linha de una, né, não, não falando que esse ruim, não, gente, eu gostei muito, só que ele não chega a ser, ah, que você chega chegando e tal, não, mas ele é um perfume bom, pra mim ele é um chip, tem, sim, né, como sempre, presença marcante aqui, você sente o chipre, tá, eu sinto, eu conheço o chipre, né, que é presença marcante aqui na, na, na perfumaria de, de luna, né, toda luna tem o chiprezinho, é um chiprezinho floral, frutadinho, eu sinto mais, é o, é o frutadinho, mozão sentiu mais o floralzinho em mim, eu sinto mais o frutadinho em mim, mas é mais, assim, de, de você sentir mesmo o frutadinho. Espirra aqui na minha pele, vamos ver. Vamos ver aqui, vou espirrar na sua pele. Eu já usei aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem, já tá até aqui em mim, já fiz aqui. Gente, nos dias, nos dias, teve uns dias bem quentes, eu usei aqui em alguns dias mais quentes, é, teve aí uma, teve menos horas de projeção, claro, de fixação nos dias muito quentes que fez aqui, tá, então ele durou menos na minha pele, porém nos dias mais frescos aqui, é, ele durou mais, tá, então nos dias mais frescos aqui, ele conseguiu projetar em mim, acho que umas 4 horas, mais ou menos, eu conseguia ver que ele tava projetando, fixação de umas 6, 7 horas, então foi bem legal, assim, a projeçãozinha dele, gostei bastante, e só que nos dias quentes ele não, não foi tanto assim, mas nos dias mais frescos, como é típico de alguns perfumes da Natura, e acredito que de muitas marcas também, né, aqueles dias bem quentes, até porque os perfumes tem álcool, né, então evapora mesmo, não durou tanto, mas pros dias mais fresquinhos ele durou bem mais, então... Agora veio, sim, o floralzinho, consegui sentir o floralzinho, eu não sinto que ele seja um perfume doce, gente, eu não, não senti o frutas vermelhas, na verdade, o mozão tem razão, ele é mais floral, eu senti mais flor aqui, sentindo agora bem no fundo, eu senti mais o floral, é, se alguém sentiu o doce das frutas vermelhas, é, pele, né, que perfume é pele, mas eu não senti que ele fosse um, tivesse esse adocicado do frutas vermelhas, não, eu senti ele mais, mais esse lado, mais floral, frutado, tá, mais cheirinho de fruta e floral. Tem também pripioca, eu senti bem mais, tem bem mais a fundo também, não senti tanto pripioca, não, que tem, pripioca a gente sabe que é DNAzão da Natura, né, e eu vi muita gente falando, pessoal, que ele é parecido com o Luna Coragem, tá, gente, nada a ver, na minha pele, eu acabei de borrifar, pra mim tirar a dúvida, nada a ver com o Luna Coragem, então, assim, é tudo questão de, de você gostar de pele ou não. O mozão falou que gostou mais do Luna Coragem, e eu gostei mais, entre esses dois, eu gostei mais do O Zadia, então, assim, é gosto, então, no gosto dele, ele gostou mais desse, no meu gosto, eu gostei mais desse. É um perfume que eu compraria novamente? Sim, gente, na minha pele, eu gostei, ficou muito bom, tá, ficou aquele chipre frutadinho, meia floralzinho, não ficou doce, não é, não achei, assim, enjoativo, gostei, então, pra mim, eu compraria, não pagaria o valor normal, tá, R$167,90, não pagaria, mas a preço promocionado, e com aquele descontinho de 15%, R$116,90, menos 15%, é de fevereiro, ou é de março, enfim, eu compraria sim, gente, então, eu gostei, tá, e é lindo, né, esse frasco do Luna, típico do Luna, eu gostei, e compraria, compraria sim, faria sim uma recompra dele, e com o DNAzão sim dos Lunas, porque tem, né, tem sempre o nosso chiprezinho, e eu achei o chipre até um pouco tímido, mas tem sim, tem o chipre, e entre o coragem e o ousadia, eu fico com o ousadia, tá, gente, então, isso é o que eu achei, espero que vocês tenham gostado, um beijo grande, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem com Deus!